Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, vamos conversar com Jean Joia do Botafogo, direto lá de Domingos Martins, onde o clube está fazendo a pré-temporada no Espírito Santo. Jean, eu queria agradecer sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, você que tem treinado como titular na lateral esquerda do clube, para começar o que representa para você ser profissional da equipe do Botafogo. Primeiramente, quero cumprimentar todos os ouvintes da rádio Bradesco e também agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Respondendo a sua pergunta, estar no Botafogo representa muito na minha carreira, é uma satisfação muito grande jogar e honrar essa camisa de tantas glórias, ainda mais agora com o retorno para a Serie A. A motivação aumenta ainda mais em representar o clube na elite do futebol brasileiro. Agora, tem treinado você, tem treinado a nova contratação para a lateral esquerda, que veio do Goiás, o Diego Barbosa, e tem essa disputa. O que você acha dessa disputa pela posição no clube? É saudável, não é? Então, eu vejo como uma disputa muito boa e sadia. O Diogo, lateral que chegou agora esse ano, é um lateral de bastante qualidade e acredito que vai ser uma briga boa. Ele veio para somar e quem ganha somente é o Botafogo. Acredito que quem foi escolhido para jogar vai entrar em campo, vai dar o máximo em busca da vitória e conquistar os três pontos, os objetivos que a gente pretende alcançar. Agora, como é que você reagiu ao saber que poderia ter espaço esse ano? Na final, saiu o Thiago Carleto, saiu outra espécie da posição e no ano passado você já teve algumas oportunidades e esse ano me parece que caiu no seu colo, né? E, particularmente falando, acompanho seu trabalho desde a base, é uma boa oportunidade para você. Desde o ano passado, em que eu subi para o profissional, eu já esperava ter chance e as oportunidades apareceram. E comecei esse ano de 2016 sabendo que o Botafogo quer contar comigo, quer contar com o meu futebol, é algo que me motiva ainda mais a lutar a cada dia pelo espaço no time. Agora, por você ser joia do clube, você espera ter uma carreira de sucesso no Botafogo? Com certeza. Sempre foi um objetivo pessoal, desde que eu cheguei nos juniores em 2012, foi subir para o profissional, estar atuando entre os profissionais e consolidar a minha carreira aqui e ter muito sucesso. Espero fazer bons jogos, ajudar a equipe com gols, ganhar título e dar muita felicidade para o torcedor botafoguense. Na base, como eu falei anteriormente, a gente destacava sua qualidade como lateral, né? Está preparado para lidar com a pressão de uma titularidade e busca de resultados no profissional, afinal, base e profissional são coisas diferentes. Só o fato de estar jogando em um time grande, como é o Botafogo, já existe uma pressão. Ainda mais vestindo a camisa 6 do ídolo maior, que foi o Newton Santos. Mas essa pressão é normal, em busca dos resultados, todos querem que o time vá bem. Isso é normal, eu estou preparado e estou trabalhando para vivenciar isso. E até onde esse time do Botafogo pode chegar, Jean? Vocês têm estabelecido metas entre vocês? Bom, o objetivo maior é o título, né? Ser campeão dos campeonatos que a gente vai disputar. Mas o trabalho ainda está no começo, estamos ainda nos conhecendo, a pré-temporada também está servindo para isso, né? Mas trabalhando forte e aliado com a competência da comissão técnica e a força de vontade de todos, com certeza a gente vai lutar muito e conquistar esses objetivos. A equipe do Botafogo esse ano, Jean, trouxe muitos estrangeiros. Trouxe o Damian Lísio, trouxe o Iacaré, trouxe outros jogadores. Como é que você vê esse contato com esses estrangeiros no Botafogo? O contato foi o melhor possível, né? São pessoas do bem, são jogadores do grupo, vieram para somar e ajudar a gente nesse ano tão importante que a gente tem pela frente. Eles estão praticando bem o Portunhol, né? Desceando eles bem à vontade para que se sintam bem, para estar atuando em alto nível. São reforços que vieram para ajudar e tem tudo para dar certo. Você já consegue imaginar como deve ser um jogo de Série A de Brasileiro com a camisa do Alvinegro, o Alvinegro voltando à elite do Campeonato Brasileiro depois de ter sido campeão da Série B? Imaginar eu imagino sim, mas eu senti um pouco o gosto de jogar contra um time de Série A, né? Pela Copa do Brasil do ano passado, que foi contra o Figueirense. E imagino que praticamente todos os jogos vão ser daquele nível para cima, né? E é um jogo onde a gente tem que estar atento. Atento quanto aos detalhes e também aproveitar bem as oportunidades, porque qualquer erro é crucial. O jogo, tem jogo da Série A que é decidido em detalhes, né? Agora, como foi para você fazer parte do grupo do acesso do clube? Um ano de segundo rebaixamento, a equipe precisava voltar, foi montado um time para a Série B. Você teve algumas oportunidades em um time que conseguiu ser campeão lá diante do Luverdense com o gol de Ronaldo? Como é que foi para você fazer parte desse grupo? Ah, eu considero que foi muito importante para mim. Joguei poucos jogos na Série B, mas aprendi muito com os mais experientes daquele grupo. E acredito que pude também, o pouco que joguei, ajudar na campanha do time. No primeiro ano de profissional, ser campeão da Taça Guanabara e campeão brasileiro da Série B representou muito para mim. E com certeza vai ficar para sempre na minha memória. E o que você acha dessa política do Botafogo de subir atletas, né? Principalmente devido ao bom trabalho da base do Botafogo, que começa lá com o Eduardo Freeland, que passa também pelo Manuel Renha e temos muitos profissionais que vieram da base do clube. O que você acha disso? Ah, eu considero uma política muito boa, né? Temos vários exemplos aí que deram certo e que nos próximos anos, com certeza, irão render muito para o Botafogo, né? Os jogadores que sobem e que dão conta do recado, quem é o maior beneficiado com isso é o clube, né? É o Botafogo, que está valorizando muito bem as pratas da casa. Eu mesmo fui um que entrei nesse processo e só tenho a agradecer o Botafogo a oportunidade de fazer de tudo para corresponder às expectativas. Agora, o ano de 2016 é o ano de reestabelecer o Botafogo no cenário nacional, Jean? Eu acho que esse processo de reestruturação do Botafogo começou o ano passado, quando ninguém acreditava no elenco que a gente tinha aqui e chegamos na final do Carioca e conquistamos o título da Série B, garantindo a vaga para a Série A, que foi um lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Tudo que foi feito até hoje, acho que pode ser considerado que é a reestruturação do clube, né? Mas, tendo esse ano de 2016 como um ano proveitoso e alcançando os objetivos, acho que cravamos perante a todos o nosso lugar no cenário nacional. Estamos conversando com o Jean aqui na Bradesca Esportes FM, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, para o ano de 2016 e Joia da Base, conversando com a gente ao vivo aqui na rádio do Seu Esporte. Como é que está sendo a pré-temporada em Domingos Martins? Esse período é importante para um bom ano? Então, a pré-temporada está sendo muito boa. Desde o primeiro dia, a gente vem trabalhando firme, fazendo os melhores trabalhos possíveis, né? A comissão técnica toda está empenhada a passar um melhor trabalho para a gente, para a gente condicionar bem. É um período que requer bastante concentração, todos têm que estar focados, né? E o lugar que foi escolhido para a gente ficar na pré-temporada no Espírito Santo é um lugar muito calmo, muito tranquilo. Ficamos bastante focados mesmo e todos os jogadores estão com muita força de vontade. Você vê em cada um a vontade de se preparar para esse ano que a gente tem pela frente. Os membros da comissão técnica, repito, estão todos empenhados e acredito que vai ser um bom ano para a gente. Agora, Jean, fala um pouquinho das suas características. Você que está chegando para substituir o Thiago Carleto, já que ele era o titular na última temporada. Você está tendo grande chance de ser titular nessa temporada agora. Eu me considero um lateral bem agudo ofensivamente, com boa chegada ao ataque. Lógico também, não esquecendo da parte defensiva. A boa qualidade no passe também, junto com uma boa bola parada. Já me destacava desde a época dos juniores pela bola parada. Já ganhamos muitos jogos assim, pude ajudar bastante a equipe. E acredito que essa possa ser uma das armas também quando eu estiver em campo. E conversamos aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, com o Jean, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, ao vivo aqui, conversando com a gente na Rádio Seu Esporte. Jean, foi um prazer bater um papo contigo. E queria desejar um ano de 2016, com muitas atuações boas para vocês e um ano bom para a equipe do Botafogo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bradesco. E para todo o torcedor botafoguense, um feliz 2016, com muitas vitórias. Se Deus quiser, títulos e tudo de bom nesse ano que está começando. Esse foi o Jean, conversando de forma exclusiva aqui na Rádio Seu Esporte.